MÚSICA Fala pessoal, aqui quem fala é o único estado LMP Gameplay Se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Best D2 Confirindo aí com vocês, né, a localização dos itens do Xerboladão Então vamos nessa, né, meu Vamos descer aqui na cicatriz do Gigante, que viagem, né Bora lá então, né, 280 D2, né Eu vou fazer um vídeo, galera, de Crisol, tá Jogando com essa arma aqui, ó, 3 túmulos, beleza Provavelmente acho que vai sair no final de semana esse vídeo aqui, tá Dessa arma aqui, os vídeos de Crisol vão retornar, tá, galera Oficialmente, a partir da semana que vem, tá Dos vídeos de Crisol Do Destiny 2 Nem tô jogando muito Crisol, só que eu vou começar a jogar, né Tô upando meu personagem ainda, né De leve Tem algumas coisas ainda que eu vou ter que fazer aqui ainda, né Alguns paranaui que eu vou fazer, né Pra gente ir indo upando, né Eu tô 280 ainda porque, igual eu já falei, né Eu, o meu jogo, o meu Destiny 2 demorou um pouquinho pra chegar, então A gente ficou um pouco atrasado, né Mas, de boa Vamos ver aqui, o meu Titanzinho, tá Tô jogando com o meu Titan também, né O meu Titan, ele tá com 263 de luz Vou criar um caçador também essa semana aí já, né Pra ficar com, com 3 classes, né Igual, não desce nenhum Tá, tem os possuídos aqui, né Deixa eu ver Tem que entrar por aqui ou será que tem que ir pra aquele outro lugar ali Ó Correto Vamos ver Caraca, mané Tá, galera, você é loiro, cara Deixa eu matar esse... Nossa, tem um lixo aqui, mano Você é louco, Axel Ó, aí, galera O Chorus tá nessa entrada, tá Pensando que era pra entrar pelo outro lado, mano É por aqui mesmo O Chorus tá ali Não vou matar esse cara aqui, não Será que fica, é, rápido pra matar ele Ah, whatever Tá, deixa o otário aí Se não, whatever Vai ficar aí demorando Então, whatever Tomar que não entra aqui, né Vamos nessa aqui Ô, louco, mano Você é louco, Pereira Funk Vamos nessa aqui, né Vamos nessa Tá, Risk 100 tá vendendo, né Se liga só, galera Corre risco, ó Submetralhador aí, né Sofrer dano de arco Aumenta o poder da arma Essa delicinha aqui Essa submetralhadora aqui É muito delícia Falando que ele zoe, galera Certamente vou fazer vídeo aí com ela Se eu comprar ela, eu vou fazer, né Se liga só Mangas de... Como é que é? Mecanheiro What the fuck Aumenta a velocidade de recarga E de preparo de pistola Mobilidade no máximo, hein Se liga só Coração do fogo sagrado Fornalha solar Aumenta significativamente A taxa de recarga Das suas habilidades Solar isso aí Contra o martelo do sol Estiver carregado Nem tem o martelo do sol ainda Subclasse lá Deixa eu ver como é que tá o bagulho Aqui É, dá um bagulho de recuperação De leve, né Isso aqui também é a botinha do arcano Deixa eu ver Ao correr Sua velocidade de movimento é maior E armas energéticas São recarregadas automaticamente Isso aqui deve ser muito bom Por sinal, né Só não vou comprar nada Que eu vou pensar aí No que que eu vou comprar E esses, né, galera São os itens do Sherboladão Ó, se liga só, mano Se liga só, galera Nessa bota Que viagem Bom, então é isso, hein, galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixem um like Se possível Favorito do vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixem aí nos comentários E estamos Nos vemos na próxima, hein Valeu E Falou Se liga só, mano O Sher parece mais apreensivo Se liga só Caraca, mano Nessa caverna aqui O bicho ficou mais dark Cê é louco, pereira, fuck Então Fui